Agora essa faixa está com o Wallace, que realmente é uma simpatia em pessoa. Não tinha outra pessoa para ganhar esse título. Obrigado, querendo agradecer. Agradeço também a toda a cidade. Eu tenho sentido o termômetro lá fora, porque as pessoas acompanham a rede social. E completando o que o Darcy falou, a gente pega também a questão de experiência. Eu também participei de dois concursos e de um concurso para outro que muda. A percepção da gente como candidato, a gente está disputando. Então a gente vai pegando alguns macetes. A gente tem um pouquinho mais de dificuldade que a mulher usa maquiagem, cabelo, vestido. São tantos adereços para complementar a beleza e o homem é um pouco menos. Então o básico de cuidado que a gente tem que ter com pele, com sorriso, né? E o corte de cabelo e a barba está alinhada, isso ajuda bastante. O cuidado tem que ser mais natural. Mais natural. É isso aí mesmo. Mas eu agradeço.